Ok galera, mamãe, cala a boca Zé, cala a boca, por favor, obrigado, mamãe, eu vou bater uma nostalgia, vocês não vai ter noção, cara, nossa mãe, é cega, eu não é ideia de coisas verdadeiras, cara, pensa, vocês podem sempre ir em um monte de fenômeno, ou cheio de coisa ruim, mas eu não entendi as coisas boas, pelo menos no Roblox, tipo, teve Egg Hunt, não dá pra perceber que em só um ano teve Egg Hunt, o que mais que teve, teve Ender Battles, Ready Player Two, e cara, eu acho que foi o que foi nos anos que mais teve atualização no Roblox, porque do mesmo jeito que eles não podiam sair de casa, eles também não tinham, eles também, tipo, perdiam, eu acho, acredito que eles perdiam mais tempo, assim, eles tinham mais tempo pra editar o Roblox, ou eles tinham que editar o Roblox, ou eles tinham que editar o Roblox, ou não, não sei, mas, cara, não dá pra acreditar que a Egg Hunt foi ano passado, velho, e, cara, eu jogava Bear, assim, como teve o meu amigo lá, mas aí depois eu parei, mano, porque, assim, jogava Bear, e eu agora não gosto de Bear, assim, mas eu não jogo porque, o legal é jogar com os amigos, mas esse tempo que eu fiquei sem jogar, acredito eu, eu espero também, que tenha lançado novas skins, assim, então, é isso que eu quero usar, mesmo, novas gears, provavelmente, que é um treino, meu Deus, velho, que que é isso, mano, por que, velho, por que, eu não tô jogando Bear, tá, galera, eu tô jogando The Bear Archive, beleza, e por a ver, eu não quero ver, assim, não sei por essas coisas, tchau, 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 tchau velho, mano, quem tem assim do IT velho, é hacker velho porque mano, pouca gente tem assim do IT ok esse Papa Dunsday é o... ah não, Papa Dunsday é o criador do Malbear que Malbear é como se fosse um malware dentro de um bear se você não quer ter spoiler da história do jogo, saia desse vídeo eu vou contar as coisas que eu sei, mano eu acho que o Malbear, mano, pelo que falaram, era pra deixar o Sam preso no poço, mano o Sam, porque o Sam comenta uns crimes lá, mano eu esqueci um pouquinho da história velho, mas... eu não sei velho, eu acredito que seja isso hum... esse glitch é uma skin comprável, hum... por enquanto ninguém sabe ao certo a skin... ou a história por trás dele tem muitas skins que ninguém sabe tanto a história por trás se souber pelo menos eu não sei, mano e o glitch eu não sei pelo menos é... todas as que não tem uma badge, tipo essa daqui, mano é esse que é incomprável da loja, mano tem o Grusso Special Guest que é como se fosse um bear esse daí eu acho que é só pra adicionar um bear mesmo, mano como se fosse um Michael Jackson da vida, mano tem o Blizzard tem o Blizzard que eu acho que... provavelmente foi da neve, mano não sei, de uma atualização de Natal ah, o Blizzard é... não é comparável não, mano caraca, eu quero... eu quero saber como é que pega o Blizzard, mano eu acho que é de eventos de Natal o Mood Tracker ele também é de evento é algum de evento, mano sei lá o Secret Santa, mano eu queria muito ser o Secret Santa também, mano tem o Egg Bad meu Deus do céu foi que... eu só fui, eu... ok, ok, eu só fui, mano eu só fui caraca, mano, eu lembro que dava pra nadar, mano eu já vi uma época que aqui não era voz não, mano que aqui deve entrar nadar, né eu parei no Santa, né ginger bear mano, o que que tá acontecendo, velho mano o que que é isso? não me diga que esteja com... meu Deus do céu grava um vídeo meu Deus do céu não me diga que eu comprei me lembrei meu Deus do céu bom vamos ver não me lembrei eu só quero criar, velho eu só quero jogar não me lembrei não me lembrei o que que mentira, mano o que que vai acontecer? mano não tem o que fazer, velho beleza, mano isso daí isso daí deixa eu ver ah, mano o que é isso, velho? eba, cabelo só quero um não não dá um passo só explodindo nessa região só não beleza tem o small bear bad tem o itch que foi criado por dois tem o cranberry também também tem o 8-bit o wink o wink na verdade o ghost nossa, o ghost é muito louro ele voltou em uma atualização de halloween, mano o o robot também e o psichu também eu consegui todos os barrels eram 4 barrels daquela atualização, mano o ghost era mais difícil, sério o ghost apareceu qualquer o o o 3 skins, não eu não lembro, mano tem a spider o o det... o detr... é o mais o mais gosto que é o Atrocity, mano e se tivesse o Atrocity, mano eu iria jogar muito Eu tinha o a Frosty, mano, mas eu perdi a conta, mano, e era mó rolo pra pegar. Eu tinha o Ruber, o Arm Ears, o Cristaline, a Morris, a Morris, beleza, o Spatial, King, Cowboy, Dinnerbone. Ah, mentira, velho, eles fizeram uma... representação... caraca, velho, pra quem não sabe, mano, se você... no Minecraft, mano, se você pega uma bigorna, pega uma etiqueta e bota o nomeio pra Dinnerbone, mano, igual isso, bota em algum animal, os animais ficam de ponta cabeça, velho, daí eles botaram o nome de Dinnerbone, o Doggo, o Bobo, o Miku, o Hanley, o Hensley, o Dayla, se você vai falando errado o exame, eu não sei, mano, é todo um nome difícil, velho, Flower Boy, Baldi Bear, peraca, tem o Baldi Bear e o Baldi, mano, o Baldi é o mais caro de todo, mano, o Cubic, o Slender, o Ito Bear, nossa, o Ito é muito da hora, velho, eu tinha o Ito, mano, cara, eu amo o Ito, o Ito é um dos melhores, mano, e o The Omnil, também é um dos melhores Beres, o The Omnil, também é um dos melhores Beres, o celebratio bear, Não sei. Esse é... Boast. Montenchecobar. Clube bear. Meu Deus. Pera, deixa eu voltar aqui mano. Eu acho... Não, acho que era 4 mesmo. Acho que era 4 skins mano. De Halloween. Ok, tem o comando. O comando. O Sr. Patrick. Por enquanto não tenho tantos. A Marble... Mano. O Afrocidino. Mano. Era esse o Afrocidino. Eu não gostei. É o Atrocidino Paraguai. Se eu não me engano era pai do Atrocid. Sei lá mano. Mas... Cara, esse daí não é tanto árabe. O Huber Mal. E o Cat. Caraca mano. Aqui tem outros mapas mano. Esse mapa eu não conheço. Ah tá. School. Tem alguns mapas que eu não conheço não mano. É a Base Plate mano. Só botaram uma Base Plate mano. De boa mano. De boa mano. Tem alguns mapas que eu não conheço. Tem alguns mapas que eu não conheço. O Lago. Meu Deus. O 5D. O Whitey. Nossa. Se eu tivesse o 5D Whitey. O Joby. O Joby. O Joby. O Joby. O Joby. O Zoby. O Toby. O Rob. O Rob. O Rob. O Whitey. O Sam. Ahn. O 5 de Maio. O Shadow. O Shadow. Mano. Esse daí eu pareci o D. Mano. O... 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 Mano. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. O 5 de Sam. O Little Santa Sam. O. O... O Sam. O... O Sam. O... A Galera. Não teve nenhum novo. Eu acho que eu sei porque. Não teve nenhum novo. Porque tem o Bear. Mano. Antes era Bear Beper. Agora tem o Bear pronto. Mano. Caraca. O Bear. O Bear mano. Se não sei o Bear Beper. Eu não achei tão da hora, mano, então, é isso, eu acho que eu não vou mais só de jogar Bear, mano, porque, não sei, mano, o clássico era o mais marcante pra mim, mano. A gente, tipo, eu entrei como que eu, a primeira vez que eu entrei, mano, a primeira vez que eu entrei no bagulho, mano, no Bear, mano, eu lembro que tava até na madrugada, sério. Será que já descobriram que eu vou pegar o Wipey, mano? O Lago, a gente não tem como pegar. Eita, mano, é isso, mano, eu fiquei lendo as coisas, não valeu nada, mano, esse vídeo, provavelmente, ninguém vai ver, não é só porque eu tava sem vídeo no canal, então, é isso, galera. Eu vou encerrar aí, com o vídeo, por aí... Obrigado. Obrigado.